Pizza Cinque Formade Isso mesmo, hoje nós faremos a pizza de 5 queijos A moda do chefe José Carlos Você vai perder esse vídeo? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo No canal Pizzas e Receitas do chefe José Carlos O maior canal brasileiro sobre pizzas no YouTube Então nós faremos hoje a pizza de 5 queijos No forno paulistano E a massa que nós vamos utilizar hoje É a minha massa secreta Isso mesmo, a massa secreta do chefe José Carlos E o link dessa massa eu estou deixando em um dos cards aqui acima E também na descrição do vídeo de hoje Nós vamos dar início então com a preparação do nosso pomodori Com o nosso molho para pizza Gente, eu sempre falo O molho da pizza tem que ser básico Se você gosta de temperos, gosta de cebola, alho, pimenta Deixe para colocar os temperos na cobertura que você gosta O molho não pode interferir no sabor da pizza Você tem que apreciar o molho com o sabor dos tomates E não com o sabor de temperos E para o molho da nossa pizza de hoje, gente Eu vou utilizar esse fantástico pomodori pelate Da Gustar Rosso A Gustar Rosso é nada mais, nada menos Do que o melhor tomate pelate Que nós podemos encontrar na Itália No Brasil e talvez no mundo todo Com certeza no mundo todo Porque se é melhor lá na Itália Você pode ter certeza de que é realmente um dos melhores pomodores do mundo Eu já higienizei muito bem essa latinha Eu lavei, passei álcool Para eu poder pegar com as luvas Porque você não pode colocar a mão num recipiente E depois colocar a mão no molho Eu só vou fazer isso porque eu higienizei a latinha antes Gente, veja que tomates maravilhosos A Gustar Rosso, gente, tem plantações de tomate Próximos ao vulcão Vesúvio Naquela região do Vesúvio Lá em Nápoles, na Itália E lá, nas cinzas do vulcão Eles produzem esse tomate samarzano É uma produção artesanal Esses tomates são colhidos à mão É realmente um pomodori fantástico Eu vou deixar na descrição do vídeo de hoje O contato da Gustar Rosso Para você que estiver interessado em experimentar Fazer uma pizza com esse tomate pelate fantástico Ok? Então aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente esmagar os tomates pelates Está vendo? Olha É botar a mão neles mesmo Não bata, tá gente? Se você bater esses tomates no liquidificador Vai perder esse sabor fantástico, tá? É muito melhor você fazer dessa forma, tá? Que você vai realmente apreciar o sabor do tomate samarzano, tá? Você pode também usar um ralador, tá? E ralar eles manualmente Mas deixar eles assim todo pedaçudo Combinado? Vocês que querem fazer pizzas maravilhosas aí Para os seus familiares Ou mesmo você que quer montar aí o seu delivery A sua pizzaria Eu estou deixando na descrição do vídeo de hoje O link do meu curso online Mestre da Pizza É um curso maravilhoso Completo Onde eu trago 36 anos de experiência Que eu tenho no mundo da pizza Inclusive após a conclusão desse curso Você receberá o certificado de mestre da pizza E durante o curso eu vou te dar todo o suporte Toda a consultoria online que você precisar Então o que você está esperando? Ao terminar o vídeo de hoje Vai lá na descrição Clica no link E venha fazer parte do Mestre da Pizza Pessoal, nós vamos dar início então A nossa maravilhosa pizza Cinque formade A moda do chefe José Carlos Tá bom? Chefe, mas não é formade o queijo em italiano? Sim, mas quando você leva para o plural Porque aqui são 5 queijos Então é formade Chefe José Carlos também é cultura italiana Eu vou usar hoje a massa secreta do chefe José Carlos Eu vou deixar o link no card aqui acima E também na descrição do vídeo de hoje Essa massa, ela tem apenas 280 gramas Por quê? Porque hoje nós faremos pizzas De apenas 25 centímetros de diâmetro São as pizzas individuais Que está muito na moda agora aí, tá? Então vamos lá Aqui a gente passa sobre a sêmula Rimacinata, tá? Olha só Aqui eu já inicio um pouquinho da abertura Aí, ó Tá? E já vamos com ela para a bancada Muita gente tem enviado comentários Dizendo que está com dificuldade de abrir As massas tipo napolitanas As massas mais maturadas Então vou mostrar para vocês aqui Mais uma vez, gente Primeiro, a gente empurra as bolhas de gás Que se formaram durante a maturação, tá? Porque o fermento quando ele se alimenta Dos açúcares na farinha Ele solta o gás carbônico E é isso que formam os alvéolos Então aqui, olha A gente vai empurrando, tá? Para as bordas, olha só Quando chega nesse ponto aqui, ó Quando chega nesse ponto Você vai pegar com esses dedos Segurar a massa aqui E dar uma esticada, olha Tá? Então você faz esse movimento e gira Tá vendo? Um Dois E três Tá? Vamos de novo, olha Um Dois E três Fazer devagar é mais difícil do que rápido, tá? Olha só E a nossa pizza está praticamente aberta já Se você quer um pouquinho maior Vamos de novo, olha Segura aqui Estica Pegou Jogou Um Dois Tá vendo? E três Ela deu a volta completa, gente Olha Tá? E já está aberta a nossa massa Ok? Hoje nós vamos assar essa pizza no forno paulistano Modelo P40, tá? Então, gente Eu vou colocar um pouquinho só de sêmula Aqui na pá, tá? E olha só Deixa eu tirar esse prato daqui E aí a gente vem E puxa a massa Na pá, tá vendo? Eu prefiro já colocar a massa, tá gente? E depois montar a pizza sobre a pá já, tá bom? Aqui o nosso molho Com tomate samarzano Da gusta rosso Fica mais difícil um pouquinho de você fazer esse movimento circular Porque eu esmaguei apenas os tomates, tá? Aqui a gente pode até vir com a mão, olha Ainda mais que eu estou com a luva E fazer isso aqui, tá? Olha só Maravilha Agora nós vamos iniciar com os nossos queijos, né? Primeiro eu estou aqui com o queijo parmesão da Scala A Scala é a marca dos queijos que o chefe José Carlos usa, tá? Muita gente pergunta Chefe, qual é o queijo que você usa? Scala, gente Então eu tenho aqui apenas 30 gramas do parmesão Scala, tá? Não é muito queijo que a gente coloca não, tá? Depois eu vou colocar a mussarela em cubos Porque ela vai ficar exposta ao calor E em cubos é melhor para ela não saturar, tá gente? Vocês já viram aquelas pizzas que ficam nadando na gordura em cima, né? Aquela gordura amarela, né gente? Aquilo faz um mal para a saúde Então nunca deixem o queijo saturar, tá? E aqui nós vamos colocar também os queijos provolone Olha só que maravilha Pouco gorgonzola, gente Porque o gorgonzola tem um gosto bem acentuado, né? Mas se você quiser substituir o gorgonzola por outro queijo Também pode, né? Tem gente que não gosta Agora eu venho com os tomatinhos Coloco eles aqui sobre o catupiry Para eles grudarem um pouquinho, né? E não rodarem na hora de enfornar Não vou colocar muito tomate Para não soltar Muito líquido na nossa pizza, tá? O orégano E o azeite prosperato Nós vamos deixar para finalizar a pizza Combinado? Aqui agora a gente dá uma ajeitadinha nas bordas Olha só, tá? Eu faço isso aqui, ó Tá? Ó Certo? A gente olha essa pizza está solta na pá E vamos embora para o forno Aí pessoal, vamos dar uma olhada Como é que está a temperatura do paulistano, né? Olha aqui A chapa, né? De ferro está marcando 350 graus, tá? Está ótimo para nós assarmos aí a nossa pizza, tá? Vou abaixar um pouquinho as chamas Olha E aqui no centro Nós colocamos A nossa pizza, tá? Aí, ó Maravilha Eu sempre utilizo o cronômetro, tá? Gente Do celular Para marcar o tempo, tá? A gente tem que ficar de olho, viu? Aí, gente Depois de uns 20 segundos, tá? 20 a 30 segundos Você já dá uma olhada Como que a pizza está ficando, tá? Aí, ó Maravilha Dois minutos e meio De forno, gente Olha só Que maravilha de pizza, gente Dá uma olhada nisso Aí, pessoal Olha só Que maravilha de pizza Dá uma olhada só nisso, gente Aqui nós vamos colocar, então Um pouquinho do orégano Olha E vamos regar com o azeite prosperato, né, gente Olha só Que maravilha Será que essa pizza está boa, gente? Olha só Se você tiver aí Umas azeitoninhas pretas Pode colocar também Que eu garanto Que fica muito bom, tá? Olha só, gente Que maravilha de pizza é essa Será que está bom, gente? Vamos experimentar? Então vamos lá Olha isso, gente Que pizza é essa? Dá uma olhada só nisso Maravilha, né? Vamos ver se está boa Maravilhosa, gente Maravilhosa Olha só essa borda Boníssima Mamma mia Que pizza Quer experimentar? Olha só Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Está aí mais uma opção para vocês O forno paulistano Um forno muito bom Para você que quer fazer pizza em casa Para você que quer fazer pizza aí No seu delivery Ou até mesmo na sua pizzaria Forno paulistano Tem assinatura também Do chefe José Carlos E se você gostou do vídeo de hoje Não se esqueça de deixar aí o seu like De deixar o seu comentário E quem ainda não é inscrito Se inscreva E venha fazer parte da nossa família E eu quero uma vez mais Agradecer pela sua presença Receba um forte abraço meu Pedindo a Deus que abençoe E que proteja Você e todos os seus familiares E até a próxima receita Se Deus quiser Marcia Espera aí Não finaliza o vídeo ainda não Que eu tenho um recado Para dar para o pessoal Gente Não percam o próximo vídeo Onde eu vou fazer Uma pizza doce Sensacional Deliciosa Que é a pizza de doce de abóbora Não percam Então Eu vou fazer